Olá Malden, sou o Alex, bem-vindos mais uma vez a um canal da Riach, eu faço Riach de Músicas e estou atento àquilo que os outros países lá fora estão a preparar nas suas finais nacionais para levar à Eurovisão em competir contra nós, sem que nós lançamos as 20 músicas concorrentes para escolher um lugar e representar Portugal e Malmo, na Suécia, este ano de 2024. Uma das músicas que para mim se tem destacado pessoalmente, e só assim para mim faz sentido fazer isso, é música da Espanha, que é o Pedro. Pedro canta dos estranhos, os dois estranhos, e gostava muito de partilhar com vocês para ver aquilo que acham desta música. Por isso, sem mais demora, Pedro, mostra-me o que tens. Eu reagi, não ouvi da clipe oficial no meu canal da Eurovisão, mas agora vou reagir e ver pela primeira vez o vídeo oficial. Vamos ver aqui um bolero, para quem conhece música espanhola. Nós também fizemos danos, os linguagens que inventamos, os momentos que criámos, olvidados, porque somos dois estranhos. Melóbicamente está impecável. Muito bonito mesmo. É muito bonito mesmo. Membrando muito bem. Todo o nosso não estava escrito As carícias se perdieron entre gritos Este piano aqui está impec A suavidade, a delicadeza desta música São magistrados na minha opinião Este violino aqui Fica incrivelmente bonito O que? O que? O que? O que? O que? Que se sente estranho, isto não tem solução Isto não tem Isto não tem Solução Wow Que bonito, que bonito, que bonito É aquilo que eu tenho a dizer sobre esta música lindíssima Voz suave, Pedro, magistral Muito melódico, muito sentimental Muito verdadeiro, muito puro Muito nu Muito Olha, muito tudo, muito tudo Para mim é uma música lindíssima Já devia ter ganho Agora eu não sei como é que o público eurovisivo Vai aceitar isto Porque é um público que normalmente gosta de músicas E de vez em quando Aparece lá um Salvador Sobral E traga ali os planos todos do pessoal Eles ficam todos com a cabeça baralhada E acho que aqui o Pedro ST Pedro Sente Pedro Acho que devia ter oportunidade dele Não sei se no Bandidormpress As coisas lhe vão correr bem E ele vai ganhar Porque tem músicas meia altura Eu reagi todas as músicas do Bandidormfest De 20 e 24 Podem ver isso no meu canal De Eurovision Eu posso deixar aí Para vocês verem Sem problema nenhum Todas as músicas que reagi do Bandidormfest Nos comentários em baixo Deixei o link, ok? Mas realmente isto para mim É uma obra de arte E de facto A primeira vez que reagi Estava a ouvir E pensava Isto soava uma música tipo Possa Nova E depois também Rapidamente me corrigiram Disseram que era um boleiro Não estou tão dentro assim De este estilo musical Para consegui-lo identificá-lo rapidamente Mas pronto Ainda bem que o fizeram E estamos sempre a aprender Mas pelo menos aquela melodia suave E assim Parecia-me Mas é lindíssimo É lindíssimo Sem dúvida nenhuma E agora gostava de ouvir o quê? A vossa opinião Como sempre Escrevam-nos comentários em baixo Aquilo que acharam Desculpem Dos estranhos De Nuestra Hermana De Espanha Olá E Já sabem Não se esqueçam de subscrever O meu canal ao sair Sintem-se sempre à vontade em voltar E vemo-nos quando No meu próximo vídeo Por isso até lá Tchau, tchau 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 Tchau